Oi, pessoal! Tudo bem? Eu sou a Lúcia e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Show de Artesanato. Como vocês podem ver aqui, eu tô mostrando pra vocês no vídeo, olha, alguns modelinhos de pano de prato decorado que eu já fiz aqui no canal. Eu fiz vários, vários modelos. Vou deixar pra vocês dois vídeos de sugestão depois, no final desse vídeo, pra vocês conferirem as ideias, os modelos, os tipos de decoração que eu fiz nos panos de prato. Esse modelinho aqui, olha, como vocês podem ver, ele é feito no azul, tons de azul. Aqui é um azul marinho, na renda. E aí tem mais o tecidinho de algodão, que foi colocado aqui, esse detalhe pra decorar. Fiz no pano de prato bege, cor crua, né? Todos eles você pode fazer costurado à mão, na máquina, ou até mesmo com cola permanente pra tecido, que você pode lavar e não sai, porque eu já usei, já lavei e não escolou, tá bom? Tem esse modelinho aqui que eu fiz no pano de prato rosa, né? O pano de prato que eu comprei é nessa cor aqui. E aí, aqui eu utilizei fuchico. Coloquei fuchico, tecido de algodão aqui, tudo pra combinar também. A rendinha aqui de algodão, passa-fita, ó. Tudo bonitinho. São vários modelos que você pode fazer pra você, aí nos seus panos de prato, pra você ter bem bonito, pra decorar e pra usar aí na sua casa. E também pra vender, tá? São ótimas opções de vendas também. Esse aqui também tem a renda marrom, tá? E eu fiz aqui esse fuchico quadrado no tecido de algodão também. São fuchicos, né? Quadradinhos. Colei o botãozinho aqui, fiz no pano de prato branco, esse aqui. E no vídeo de hoje, eu vou ensinar pra vocês a fazer um jogo que combina entre si. É um pano de prato e um puxa-sapo. Então, é uma ótima ideia pra você ter aí pra você, usar aí na sua casa, né? E também é uma opção pra você fazer pra vender. Bom? Então, vamos lá, vamos conferir o nosso vídeo de hoje, as ideias que eu trouxe pra vocês. Aqui eu tenho um pedaço de tecido de algodão. E vou colocar uma tira de tecido estampado em cada uma das laterais. Vou colocar também essa fitinha aqui de gorgurão. E essa renda aqui, que é um bordado inglês. Uma em cada lateral também. E aí, vou decorar um pouquinho mais com essa fitinha aqui. E aí, é só costurar tudo na mão ou na máquina. Pra essa ideia, eu acho melhor costurar. E aí, eu tenho 21 cm de elástico. E a gente vai costurar um elástico em cada lateral. E aí, vamos virar esse tecido do avesso. Vamos unir e juntar aí, ponta com ponta. E vamos costurar, fechando toda essa parte ali, tá? Vamos fechar. Vamos costurar tudo. E aí, vai ficar assim, olha. Tá vendo? Aí, eu tenho esses tecidos aqui, que eu vou passar esse molde de tulipa. E aí, vou passar essas flores, né? Esses moldes que eu cortei no tecido. Esses moldes de tulipa aqui, pro puxa-saco. E aqui, você pode colar com cola permanente pra tecido. Você pode costurar também. Se for cola permanente pra tecido, você pode lavar depois que não sai. Então, eu vou colar aqui. E aí, com uma tinta acrílica pra tecido, ó, verde, eu vou pintar aqui, fazer o caule da flor, fazer as folhinhas. Lembrando, pessoal, que a medida do tecido, é, do puxa-saco, eu deixei na tela pra vocês, tá bom? A medida do elástico também. E aí, você pode também mudar a decoração. Você pode fazer outro modelo de flor. Enfim, pode fazer como você preferir. Eu tô dando esse exemplo aqui pra vocês de tulipa. E não esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho. O link das minhas redes sociais estão aqui abaixo, na descrição do vídeo, tá bom? E olha, está pronto o puxa-saco. Uma ideia bem legal pra você fazer. É útil pra você ter aí na sua casa. Você pode fazer pra você e você pode fazer pra vender também, tá bom? E a segunda ideia aí, pra compor o kit. Então, aqui tá o pano de prato, até aqueles de algodão. E aí, eu tenho esse viés rosa, que aí é só colar ou costurar ao redor de todo o pano de prato. Aí, é necessário que você faça essa barrinha, assim, essa dobrinha, em cada uma das laterais. E aí, você vai colar ou costurar. Essa barrinha, essa dobrinha, eu também fiz a mesma coisa quando eu coloquei esse retalhinho de tecido em cada uma das laterais do puxa-saco. Então, eu fiz o mesmo procedimento. Tem que fazer uma barrinha ali nas laterais. Daí, você pode colar ou costurar. Aí, vim aqui com essa renda de algodão, que se chama... A maioria das pessoas conhecem como bordado inglês. Coloquei mais essa outra rendinha aqui, olha. Tudo pra incrementar na decoração. E aí, é só colar ou costurar tudo. Aí, a gente coloca aqui, encaixa, olha, no pano de prato. E aí, pra fazer a decoração, é a mesma coisa. Passa o molde aí pro tecido. Aí, você pode colar ou costurar. E aí, é só vir com a tinta aqui pra tecido e fazer os detalhes necessários. Como vocês viram, eu tô usando os mesmos tecidos, as mesmas cores, o mesmo modelo de flor, tudo igual. Eu usei no puxa-saco, que é pra ficar assim, um kit, né? Então, tem que ficar igual, vai ficar bonito. Então, o legal é você pegar a ideia e usar também a sua credibilidade e fazer aí a decoração no seu pano de prato. Lembrando que eu vou deixar de sugestão pra vocês também mais dois vídeos, onde eu ensino vários modelos de pano de prato, que você pode fazer pra sua casa, pra você mesmo, ou pra vender, tá bom? E tá pronto aí, olha, a nossa segunda ideia do nosso kit pra cozinha. Esse é o pano de prato. E a gente tem, então, o puxa-saco e o pano de prato. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica, dessa ideia de hoje. Não deixe de assistir os outros vídeos também, onde eu ensino a decorar panos de prato. Eles estão aí no final do vídeo. Muito obrigada por assistir o vídeo até o final. Vou ficando por aqui. Um super beijo e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho